3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do teu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Todo retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me Deixe-me sozinho Porque assim eu viverei em paz Quero que sejas bem feliz Junto do teu novo rapaz O retrato que eu te dei Se ainda tens, não sei Mas se tiver, devolva-me 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 Mas se tiver, devolva-me Obrigado.